O Pai é Rei 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 A próxima canção se chama Comprimido do Amor É um single que a gente lançou, tá na internet Já, tá no Spotify, no Dizze No streaming geral e no YouTube Tem clipe também, quem quiser sacar O canal da banda, Banda Super Selfie no YouTube Temos também o Instagram da banda Que é arroba Banda Super Selfie Pode seguir a página no Facebook E é isso aí, tá no Facebook, e é isso aí E a gente tem lá, o Pai é Rei Leve flutuar Quem sabe assim meu corpo Fere mais curar Você faz bem pra mim E o doutor receitou Taças de vinho 3 E o comprimido do amor Causas perdidas pra mil Amando pra se moldar Um brinde a quem desistiu Ao tiro pra suportar E a frente O coração Escudo vivo A pulsar E o que você vai fazer Quando parar De chorar Quem sabe assim Minha mente mais óbvio é Quem sabe assim Meu corpo mais óbvio é Quem sabe assim Minha mente leve flutuar Quem sabe assim Meu corpo fere mais curar Você faz bem pra mim E o doutor receitou Taças de vinho 10 E o povo é doce do amor Você faz bem pra mim Você faz bem pra mim E o doutor receitou Taças de vinho 3 E o compromisso de amor É isso aí! Rock'n'Roll! Qual é a próxima canção, DJ? A próxima canção se chama Overdrive A gente também fez um single dela E é uma capa maravilhosa Quem puder seguir lá a banda E ver a arte que é do Paulo Vitor Grande abraço, Paulo Vitor E é isso, vamos de Overdrive E a próxima canção! E a próxima canção! Meu coração pobre Teu jeito horário nobre Junta hipnótico Eu mais lento, sabe, chão? Com doses de loucura Combinado por ar Eu sigo perseguindo a tal beleza do final E me faz bem e me faz mal A minha sede matinal E me faz bem e me faz mal O muro alto do quintal Mas se vieres me visitar Eu te prometo não me comportar E tu me ensina a dobrar teus pais E eu te mostro o meu Overdrive Overdrive Horizonte ou curva Água doce a cura Eu sigo despistando Meu demônio pessoal O meu corpo em chamas O congelar da cama Eu sigo perseguindo a tal beleza do final E me faz bem e me faz mal A minha sede matinal E me faz bem e me faz mal O muro alto do quintal O muro alto do quintal Mas se vieres me visitar Eu te prometo não me comportar E tu me ensina a dobrar teus pais E eu te mostro o meu Overdrive 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 Você me conviver O muro alto do quintal O muro alto do quintal Marlo alto do quintal O muro alto do quintal O muro alto do quintal Grave O meu ovo Grave 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 Isso aí, Garela. Lembrando que essa live é uma realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará e a próxima música que a gente vai tocar agora se chama Pra Lá da Paixão é uma música que fala sobre amor, posse e chifre. E chifre. Não há nada que me ofenda a não ser filho da puta espiando a tua blusa ou coisa que pareça Nessa minha cabeça Não há nada que me prenda a não ser a sua renda explicitando a sua bunda nesse fio dental Coisa que me enlouqueça Não há nada que me ofenda a não ser filho da puta espiando a tua blusa ou coisa que pareça E não há nada que me prenda a não ser a sua renda explicitando a sua bunda Nesse fio dental Coisa que me enlouqueça E que não é normal que quer que eu esqueça De sangue fervendo e no coração A pálpita Como o feroz e o ferido Como num par Tô partindo Um bombardeiro Clareando a escuridão Como na dor Que de tanta já sorrindo Eu Enlouquecendo Colocando Colocando veneno Na tua refeição Eu Quase morrendo De tanto desejo Pra lá da paixão Com o feroz e spoide O que casada Com o feroz e por Dois Onde Eu Enlouquecendo Amém. 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 Eu quero é que você me entenda, te quero só pra mim. Cruel a minha natureza, te quero só pra mim. Eu quero é que você me entenda. Cruel a minha natureza. Cruel a minha natureza, te quero só pra mim. Cruel a minha natureza, te quero só pra mim. Cruel a minha natureza, te quero só pra mim. Cruel a minha natureza, te quero só pra mim. Cruel a minha natureza. Cruel a minha natureza, te quero só pra mim. Pra lá da paixão Pra próxima DJ A próxima música se chama Entresono É uma canção em parceria com Wilson Moraes Está no nosso primeiro EP É uma canção que fala sobre O dormir e acordar Aquele sono Que é um sonho ao mesmo tempo E aí se chama Entresono Batizado Entre as palavras Entram as noites Locais e imagens são Vistas do alto Entresono as várias cores E a maravilha das mil imagens Nos dá coragem de atravessar portais Tudo de tempos atrás Um novo sonho bom Pra realizar o seu desejo A cada distração Pintar um quadro em movimento Lá onde nada é impossível O tempo é espaço relativo E o filme pode voltar Lá os detalhes são importantes O amor é somar resultante E a raridade é chorar Entre a verdade e outra verdade A realidade cai como luva Protegendo os dedos da mão O corpo dela O cheiro dela Minha matéria Se espalhando vida em jatos Lavas quentes De um vulcão A chave da prisão Pra liberar O seu receio A cada explosão Dinamita todo o seu medo Lá onde nada é impossível O tempo é espaço relativo E o filme pode voltar Lá os detalhes são importantes O amor é somar resultante E a raridade é chorar Lá onde nada é impossível O tempo é espaço relativo E o filme pode voltar Lá os detalhes são importantes O amor é somar resultante E a raridade é chorar Entre a verdade 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 Lindo, lindo demais Líndio Posicionamento, bonitinho Qual é a próxima canção? DJ Drico Barone Todo mundo pensa que o Barone É do, né, do Batera Do Paralamas O qual ele é muito fã, mas não é isso não Porque o nome dele é Drico Barone Aí fica Barone, entendeu? Só vai no mesmo bar sempre Barone Vamos no início de qualquer processo Sossego, vamos de sossego A próxima canção está no Segundo EP nosso, Distâncias e Distorções Quem puder pode dar uma sacada Lá no Spotify, no Deezer Todas as plataformas digitais Youtube Ela não tem clipe, mas está lá para escutar Tá bom, gente? Não venha censurar Esse é o seu sossego Não nego Assim você vai cessar O meu sossego Meu ego Se eu disser que eu não vou desistir Sempre vou suportar Mas eu disser que amanhã dá pra ir Não é bom acreditar Será? Sempre desse jeito O fim Antes do começo Só me deixa ver se ainda dá pra gente alimentar A esperança de algum dia encontrarmos um lugar Onde as coisas não precisam exatamente de lugar Só me deixa ver se ainda há as pessoas e o lugar Onde as coisas não precisam exatamente de lugar Onde as coisas não precisam exatamente de lugar Só me deixa ver se ainda há as pessoas e o lugar Só me deixa ver se ainda há as pessoas e o lugar 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 Yeah, entressona, com sossego Mandar um abraço pra nossa amiga Helena Que tá aí nos bastidores dando todo apoio Esposa do Drico Baruone Um beijo, querida Quero mandar um grande abraço pra Aline Esposa do nosso baixista, o Song Ander Song Um abraço pra Nande Gonzalez Do T1 e T2, que são os filhos do Tiago Theo e o Thomas Meus lindos Um beijo pra Angra Filha do Adriano com a Helena E pra vocês, Xuxa É, pra Xixinha, né Eu sou o único desquitado dessa banda Sou uma influência Vamos de fogo, amigo Tirem as crianças da sala Afastem os móveis Porque o negócio vai pegar Eu só queria o teu bem Te corrigir o que é que tem Mirei no inimigo Acertei o meu amigo De repente na minha frente Sem hesitar Pulou de frente bem rente Sem gritar Te queria nesse trem Te denegre e nunca pensei Olhei pro meu umbigo Ferrei teu caminho Uma serpente na minha mente Não pode afundar Ficou sereno com o presente E ainda podia se salvar Só eu posso te detonar Só eu posso te elogiar Puta que pariu Andar do meu lado Pra não te acertar Puta que pariu Andar do meu lado Pra não te acertar Vai chorar Chama por quem? Sentar na beira do abismo Um passo a mais Eu mando fogo, amigo Não interrompo Mas vou deixar Falar De pacho dos escombros Vai respirar 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 Só eu posso te detonar Só eu posso te elogiar Puta que pariu Andar do meu lado Pra não te acertar Puta que pariu Andar do meu lado Pra não te acertar Andar do meu lado Flipa que pariu Andar do meu lado Só eu posso te detonar Só eu posso te elogiar Puta que elogio, anda do meu lado pra não te acertar Puta que elogio, anda do meu lado pra não te acertar Puta que elogio, anda do meu lado pra não te acertar Lembrando que a realização dessa live foi realizada pelo governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. A gente optou por um repertório um pouco mais conservador. Já mostramos as últimas novidades. Aliás, começamos com uma música nova chamada Infante Desstemido, que é uma parceria com o Nico Beitz e com o André Xavier. Um abraço para eles, nossos queridos. E ele lá vai estar no próximo disco. E o restante são as velhas. Bora de nuvens, bora? Nuvens de Magalhães. Bora de nuvens de Magalhães? Essa música está no nosso segundo EP chamado Distâncias e Distorções. É só acessar lá. A gente vai fazer uma versão bonita aqui. Vamos lá, Rodrigo. Vida, vento, voa, sei que há muito sujo à toa. Vai do seu olhar, o seu olhar. Explosão que ecoa, sei que há muitos a tordoar. Vai do seu lugar, o seu lugar. Brisa breve, passo leve. Nas nuvens de Magalhães, distâncias e distorções. Figuras indecisões, brisa breve, passo leve. Na curva do vento, você veio me ver. Viu que na verdade eu fico vendo você. E apesar de tudo, sempre vou te rever. Dizendo volto, logo. Espere. Nas nuvens de Magalhães Distâncias e Distâncias e Distorções. Figuras indecisões. Brisa breve, passo leve. Na curva do vento, você veio me ver. Viu que na verdade eu vivo vendo você. E apesar de tudo, sempre vou te rever. Dizendo volto, logo. Espere. As nuvens de Magalhães As nuvens de Magalhães Bom seria se você morresse solteira, e no fundo, lá no fundo, voltasse pra mim. E seria merecer de uma vida inteira, o estímulo e a resposta de um elo sem fim. Comportamento típico de alguém que nunca se curou. E não precisa um olho clínico pra dizer que um de nós virou. Se eu sou louco de pedra, isso é alquimia pra mim. Se eu não tô na vida dela, é porque ela quis assim. E se você já não me quer, há quem queira, uma força invisível que salta de mim. E me virão a beber numa terça-feira. Você só queria um súdito pra dizer que o trono deixou. E não precisa ser tão lúdico pra dizer que o jogo acabou. O jogo acabou. Se eu sou louco de pedra, isso é alquimia pra mim. Se eu não tô na vida dela, é porque ela quis assim. E no não me quer. E não existe um mundo que nunca olhe. E se eu sou louco de pedra, eu não recomendo. E se eu sou louco, eu não me lembro. E se eu sou louco de pedra, isso é o que você nunca caiu. Muito obrigado galera, até a próxima Nós somos a banda Super Self Manda um beijo pra Luísa, pro Marcos, meus sobrinhos queridos Junica, te amo minha sobrinha Manda um beijo pra Luísa Bom seria se você Morresse solteira Manda um beijo pra Luísa Manda um beijo pra Luísa Manda um beijo pra Luísa